Então, exatamente isso. Será que eu coloquei pra gravar? Não, eu não fiz isso. Gravei o vídeo todo e não tava gravando. Ah não, não é possível que esses de gato vão começar a fazer essa aliança no meu telhado agora. Que isso, gente? Que isso? É o carro do ovo passando na sua rua. Não. É o carro do ovo passando na sua rua. É o carro do ovo passando na sua rua. Tá gravando? Ai, Jesus, corta isso. Pelo amor de Deus. Vamos lá. O microfone tá ligado. Tá nem ligado ainda. A educação tá péssima hoje. Aaaaaah! Não é possível que eu esqueci de ligar o microfone de novo. Ah não, tá ligado. Então... Puxa vida, essa abertura ficou muito boa. De primeira, já foi, né? Então... Não é possível. É só eu ligar a câmera e esse cachorro começa a latir. É o meu karma, só pode ser. Ele pegou, pegou o peixinho, pegou o peixão. Ele pegou. Pegou o peixinho, pegou. Tá gravando? Esqueci de gravar. Vamos ver se o cabelinho tá bom. Linda! Belíssima! Super Gasbras! É impressionante. Não. É impressionante. Eu ligo a câmera. Começa. Não pegou o peixinho, não pegou o peixão. Olha lá. É música de criança. É funk. Tudo acontece. Eu ligo a câmera, ó. Liguei a câmera. Começou a tocar a música da criança. Daqui a pouco o outro coloca rap. E funk. Aí passa o carro do ovo. O carro do ovo passa também. É uma coisa assim. Excepcional. É impressionante. Acho que deve ter alguma câmera aqui dentro. Me filmando. Falando assim. Quando ela começar a gravar, vamos ligar a música. É o procedimento padrão. É o protocolo. Não é possível. Muito obrigada para você que passou esse ano de 2023 comigo, assistindo aos vídeos aqui do canal, um após o outro, um atrás do outro, semana após semana, mês após mês, dando like, comentando, compartilhando. Eu fico extremamente feliz de estar aqui, de ensinar a vocês, passar o meu conhecimento, conseguir alcançar vidas de uma forma positiva, exercer o marketing de influência de uma forma humana, de uma forma gentil, de uma forma real. Para que as pessoas se conectem e se sintam acolhidas. Eu fico muito, muito feliz de ter cada uma de vocês aqui comigo. E eu espero que vocês continuem comigo no ano de 2024 também. Então, muita paz, muitas bênçãos e muitas realizações na sua vida e na vida da sua família também. Um grande beijo no seu coração e um excelente 2024 para você. E o meu vizinho continua no funk dela ali rolando. Aquela vibe nunca mais desligou. Estamos aqui, ó. Tentando gravar. Tentando gravar.